vou botar duas pernas no pescoço começar a fazer a física né passar um negócio no joelho para amolecer o joelho porque está muito enferrujado está enferrujado? ferrujado, daí você passa o remédio que desferruja é que não ferro aí estira para estirar eu boto no pescoço vou botar duas pernas em uma vez está vendo então vou passar o remédio no joelho para tu ver como a perna está amole eita, corta a outra agora já foi uma banda menino, o botão de cabelo está fechado rapaz está quase todo branco tá, se eu estiver com setenta e cinco anos está todo branco mas estou com setenta setenta anos setenta anos, quanto é mais de cinco anos para frente está só o o iPhone mesmo a ave maria cabelo está todo branco meu Deus oitenta por cento não aqui a parada é sinistra corta o cabelo pelo meio por os lados hum a cachorra chegou novo deita aí deita aí deita deita o 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 Precisa para ser prefeito É O que é que o vereador Precisa para ser um bom vereador Precisa do voto, né Pode ser do rico, do pobre O prefeito do mesmo jeito Pode ser do rico, do pobre Para ser perfeito, beleza Mesmo assim é a gente Se você gostar aí Deixe o seu like, né Faça aí as paradas todas Coloque um comentário Se inscreva E é nóis Porque o YouTube é um trabalho sério, beleza Eu tiro a cabelo de pai E aí faz isso Se eu fico com cabelo branco Um dia você fica É de pai? É de pai, eu fico com cabelo branco aí Um dia você fica Aí tá ficando Tá ficando branco Tá ficando branco Eu vou mais de vinha mesmo A gente vai segurar a orelha aqui Que pode estourar a orelha pelo meio Ih, tinha cabelo demais Maria Vai cair em uns dois quilos de cabelo Ah, eu vi Maria Tando cabelo Aqui quem tá tirando o cabelo de João da Bagaceira É o dançarino É o cantor Beleza? De João da Bagaceira É o cara aí que desafia o safadão O véio quando eu tiro o cabelo fica bonito não Fica feio É É o véio bicho novento Tirar o cabelo ficar bonito não fica mais feio ainda O véio é? O véio bicho novento Tá balu não Quando eu tiro o cabelo fica bonito É E o véio quando eu tiro o cabelo fica mais feio ainda É É É, não sei por que é danado é isso o véio Não tá rita não Fica bonito Fica bonito o que homem? Porque tirou o cabelo? Isso aí fica mais feio ainda Ah Bonito é assim João da Bagaceira com uma bairro a mesmo Dois metros Um padre chiqueiro né É um padre chiqueiro Parece um bode E o menino tá bonitinho Não tá bonitinho nem mais com essa bairro Pôdinha Ó não sei o que é feio e o que é bonito Sai passando um canto e mais tá bonitinho Ô véio bonito Mas não É o bicho feio Tá que não bode Tô levando tudo pra uma vez É E de marinha Coloca aí no comentário Quem é que tira o cabelo do seu pai Beleza Essa história Que é feio Tô levando tudo pra uma vez Que é que tira o cabelo do seu pai O cara foi tirar o cabelo de uma pessoa, era grande demais. Hum. Não, não vai precisar não. Ok. O cara foi tirar o cabelo do cabelo lá, era grande demais. Era que não, do mago? Era maior ainda. Maior do que o do mago? Maior. Rapaz, primeiro está tirando o cabelo, saltou um rato de dentro. Saltou um rato? Saltou dentro do cabelo. Nossa. O cabelo tinha um susto tão grande que ia caindo para trás. E foi? Foi dentro do cabelo do cabelo, não desplaçava. É. Deixava só lavando e deixando aquele crescendo sem desbraçar, meu rato acorretivo. de noite entrou para dentro do cabelo. Mas o preá não tinha não? O preá não. O pé grande, né? O preá era muito grande, sentia o peso, né? É. A danada do ratinho pequenininho, pensou que não saia do rato nem. Nem foi. Rapaz, o cara cai que ia para trás. O cabelo é venenado, né? Uhum. Está ficando careca, gente, está ficando careca o João da Bagaceira. Está careca, o careca, está careca. É exclusivo, meu filho, dá trabalho para fazer. É. 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 É.